Muito bom dia, rapaziada! Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Adahort, porque eu tô gravando assim, rapaziada. É o seguinte, eu acabei de acordar e ontem de madrugada, mano, a madrugada inteira, eu fechei o meu peito de tatuagem, mano. Se você não me segue no Instagram, você não viu ainda, e eu quero mostrar hoje pra vocês e também, mano, pros meus amigos, tá ligado? Eu nunca tinha feito tanta tatuagem na minha vida num dia só, e ontem, mano, eu acabei de acordar, eu juro, eu tô morrendo de sono porque ontem foi a noite inteira de tatuagem, rapaziada. Eu tô muito feliz, juro, porque ficou incrível, e é hoje que eu vou mostrar pra vocês as minhas tatuagens. É isso, rapaziada! Essas aqui são minhas novas tatuagens, mano. Ficou nervosa, só dei uma palhinha aqui pra vocês. Mano, eu tô olhando pra lá que eu tô vendo a telinha. Mano, ficou muito, muito chave, véi, juro. Olha isso aqui, ficou muito, muito massa de verdade, rapaziada. Eu tô achando incrível, mano, juro, essa tatuagem aqui, eu sempre quis fazer elas, tá ligado? Só que, mano, eu não tinha coragem, tá ligado? Eu não sabia o que fazer. Aí, mano, eu catei e falei, mano, vou meter o louco, vou fazer o que eu quero fazer, tá ligado? Vou fazer, tipo, os desenhos que eu quero fazer, e eu quero fazer de uma forma harmônica, tá ligado? Tipo, pode ver que tem uma rosa aqui, uma rosa aqui, um bentivir aqui, uma cobra aqui. Tipo, tá bem harmonizado aqui as coisas. Uma rosa com uma faca aqui no meio, tá vendo aqui? Mano, ficou muito massa. E aqui em cima, ó, pra você tá 8991, só que é 1998, que é a data que eu nasci, tá ligado? Quando eu me olho na frente do espelho, igual a câmera aqui, fica contrário. E o melhor de tudo isso, mano, que o Renato chegou dos Estados Unidos ontem à noite, tá ligado? E eu não tava em casa, eles fizeram até um churrasco de comemoração aqui em casa. Mano, se liga na bagunça que os caras fizeram aqui em casa. Mano, eu não comi um pedacinho dessa carne, desse franguinho que eu juro pra vocês que eu fiquei a madrugada inteira fazendo tatuagem, meu irmão. Mano, eu quero ver a reação dos moleque me vendo, tá ligado? Cê tá doido? Vamos ver quem tá aqui. Mano, olha quem chegou! Olha o tatuadão! É, pai, fiz ontem à noite. E aí, mano? Só na boa? Como vocês estão? E aí, pai? Só na boa? E aí, como foi nos Estados Unidos, nego? Só na boa? Olha aí, nego. Caralho, mano! Fechei o peito na tatu, pai. Tá doendo? Ah, não muito. Eu fiz ontem à noite, tô tudo recente, ó. Olha aí. Ficou massa? Ficou massa pra caralho. Ficou bem, amor, organizadinho pro time, né? Ficou certinho. Daí o outro braço, você vai fazer? Meu mochilo? Esse aqui? Mano, ainda não sei o que eu vou fazer. É, porque aí você foi pro estilo old school, né, Loco? Agora foi um oldzão. Só que eu achei esse old legal, porque ele é bem delicado, mano. O troço é bem fino. Mas tem esse significado? Mano, não tem significado a tatuagem. Eu só queria ficar, tipo, da hora, tá ligado? Eu queria uma tatuagem bonita. E aí, eu fui encaixando, fui vendo os desenhos que encaixavam. E fui montando a tatuagem na hora, mano. O cara tirou uma foto minha e a gente foi colocando. E eu me vi antes de ter tatuagem. E você tá magro também, mano. Mano, eu emagreci. Tá parecendo até o tanquinho, ó. Aqui, ó. E aí? Tá na boa? Você ainda tá preparando minha vai pro Chile. Aí sim, meu parceiro. Vai pro Chile de moto, papai. Tem eles. Mano, vocês são malucos, velho. É, tem que ter coragem, viu, pai? Tem que ter coragem. Eles principalmente, né? Nego, toma cuidado, vocês. E uma boa viagem, meu parceiro. Se eu... Vai que vai. Se eu for e eu cair, eu faço a foto seu, eu te dou um milhão de reais se eu cair. Se você cair, eu não quero. Você tá maluco. Só que se eu não cair, você me dá 100 mil, pode. Ah, pode ser, então. De cara. Ai, meu Deus, de cara. Mano, fazia o tempo que eu não vi o Rê. Foi a primeira vez que eu vi ele depois dos Estados Unidos. Eu já vou conversar com ele também. Ô, Renato, mas é conversar sobre morador misterioso, tá, bobo? Deixa eu ver aí, Vi. Ai, ai. Mano, vou pegar uma marmitinha, rapaziada. Só tô comendo isso faz 40 dias, rapaziada. Mano, não sei se você tem uma ideia. Ó, mano, só tilápia, velho. Só tilápia. Quem ainda não viu meu projeto, mano, que eu tenho que secar em 40 dias, mano, eu vou pra um cruzeiro da Revoada dia 18 lá na... Mano, acho que é o navio da Mix que fala que é 72 horas de show, bagulho louco. E, mano, eu tô muito, mas muito empolgado pra ir. E eu queria, mano, encheipado, tá ligado? Eu não queria ir gordinho. Mano, eu tô fazendo de tudo pra chegar nesse shape. E, meu amigo, não tá fácil, mano. Eu já quase desisti umas 5 vezes. E essa última semana tá muito difícil porque não tem carbo, tá ligado? Muito bom dia, rapaziadinha. Mano, hoje sim. Hoje eu vou conseguir mostrar minha tatuagem pra todo mundo. E olha só quem já chegou aqui. Fica aí, bonitão? Meu Deus, você teve coragem de fazer isso e sua avó sabe disso? Minha avó ainda não sabe disso. Minha avó ainda não sabe disso. É o que o máximo, mano? Gostou, mano? De verdade mesmo? Não, eu gostei. Acabei de passar pomadinha, tá, rapaziada? Eu gostei e eu tinha vontade de fazer, não acredita? E por que tu não faz? Porque eu fico deixando. Nossa, achei da hora, viu? Tipo uma pombina na arancorvado? Aham. É uma... Eu sou do lado do bicho. Quero, quero. É um tomatoma. Tem uma cobra, tem algum significado ou não? Não tem significado. Eu só fui colocando a tatuagem onde eu achava bonito, tá ligado? E... E, mano, você pode ver que ela ficou bem harmônica. É, ficou legal. Tipo, ficou bem colocadinha. Dá pra entender, tipo, você olha assim, você sabe o que que é. Isso. É um coisa, né? É um andorinha, não é? Ó, que bicho é esse aqui? Olha aí, Gui, você tava pintando o cabelo, você não viu ainda a minha tatu. Que bicho é esse aqui, mano? Esqueci. Andorinha ou... É uma andorinha? Ou é o... Ah, não, é um andorinha. É um andorinha. Mas, maluco, que é assim, mano, o Léo tá todo tatuado e daqui amanhã é o Cruzeiro da Revoada. É. E o Léo, ele tá todo tatuado, ele se vai grudando pro Cruzeiro e Léo do céu, você é tipo, não ficar trezando, né? Não, eu não posso ainda. Mano, deixa eu ver essa tatuagem. O seu também, o Coronado fez junto comigo. Até roupa já. Olha isso. Cheio de pomada. Mano, o Coronado fez aqui essa rosa aqui. Fez essa cobra. Fez essa outra cobra aqui. E também fez essa andorinha aqui. A tatuagem da aranha. E também fez a tatuagem da aranha. E também fez essa aqui. Vai dar um gibi. Caralho, viado. A gente ficou o dia inteiro tatuando. Uma madrugada inteira e no outro dia... É, o dia inteiro. Dói pra caramba. Dói, mano. Mano, eu não gravei tatuando, rapaziada. Por que, mano? Demorou muito, rapaziada. Muito. Aí não tinha ninguém em casa, os caras tavam todos nos Estados Unidos. Chegou hoje, tava eu, o Coronado e o Gui. Pô, teve um dia que a gente saiu de lá com o dia amanhã cedo. Juro por Deus. Aham, mas seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Mas o cara não cai a dormir e dá uma errada assim, não? Então, ele queria dormir na última rosa. Nessa rosa ele queria dormir. Aí eu falei, ah, mano, eu não vou sair daqui com uma rosa. A menos, né? É. Aí ele falou, não, eu aguento. Aí eu pedi um rote pra ele. 1998. Eu sou de 2000. Dei 1000? Cada um faz... Geralmente a galera gosta de fazer as tatuagens. Nossa, eu vou fazer a minha idade que eu nasci. 2001. 1800. Números romanos. Você só tem essa tatuagem, não? É, então. Não sei por que vocês doeram, mano. Isso que eu fiz foi tão de boa, hein? Ah, também? O negócio parece uma sujeira. É, não, eu fiz fazia um tempo. Só tenho essa. Tem que fazer mais, mano. Queria fechar o braço. Se é branquinha, aparece mais o pigmento. Você pode fazer a tatuagem colorida, mano. É que eu sou magrelo, mano. Aí se eu tenho medo de fazer uma tatuagem, fica muito... Tipo, você é mais forte, tal. Igual o Julinho? Igual o Julinho. O que que vem de carro é igual o Julinho? Aí, Jerminho. Olha como ficou, pai. Lembra que antes eu não vim trabalhar porque eu tava fazendo tatuagem? É, ó. Ficou até sem vídeo no canal? Ficou. Nossa, essa aí. Com o gibi, mano. Tá bem, mano. Ontem os moleques chegam... Quando é novinho assim, mano, é muito bonitinho. É muito bonitinho, né? E os traços do cara é fininho, né? Aham. Gostou, mano? Olha esse aqui. Parece que eu quero fazer também. Faz, mano. O cara é bom, velho. Nossa, essa aqui é empresa. Eu vou mostrar pra sua mulher que tá, Renan. Olha, Dani, meu gibi que eu fiz. Oi, gente, tudo bom? Tatuei eu inteiro. Eu vi. Vocês estavam nos Estados Unidos achando o carro do Renato? E você tocou? E eu tatuei. Vai ser legal, bem old school. Isso, old school. Nossa, tá vendo? Tá vendo? Com quem entende, caralho? Gostei. Gostou, né? É igual o Coronado, né? É, o Coronado fechou a parte de cima, eu achei da hora. Eu sou igual ao Renan. O Renan, convence ele. Ele tem vontade de fazer, mas ele é igual eu. Ele vai deixando, 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 deixando. Aí já tá velho, já caindo assim. O que ele quer fazer? Ixi, eu acho que isso que quer ver Daniele. Rapaziada, eu vou descer lá embaixo da rapaziada lá. Rapaziada, eu tô todo tatuado. Eu não posso ficar no sol. Mano, se liga. Olha o gibi que eu tô. Esqueça tudo. Quer fazer uma tatuagem? Gabs, você tem tatuagem? Você bate na minha cara, xinga eu devagar, mas não manda eu fazer uma tatuagem. Por quê? Não gosta não? A parte, o corpo chegou. A mãe do gás, quebra umas duas antes que nasceu. Rapaziada, já tira em estopor. Mano, e o pior, ó, que antes de eu sair da casa da minha mãe, morar lá, minha mãe não deixava fazer uma tatuagem. E tá certo, mano. Então, o problema é que eu moro aqui no meio. Não pode fazer escondido, rapaziada. Porque, mano, é pra sempre, tá ligado? Você tem que ter certeza do que você quer na sua vida. Por exemplo, o Renan. Renan não teve certeza nunca. Não tem, não tem certeza. Fala de mim, mano. Ah, não, essa daí não vale. Eu nasci logo a prava, né? Depois que vem a primeira semana de um, vai dar um divisão. Você forou. Ó, ó. E isso aí, você tem tatuagem? O Renan fez de ponteiro, né? Faz sete anos. Sete anos essa tatuagem? Tá ligado, né? Ó, a mãe não deixava você fazer. Isso é do caçador, do caçador. A minha do caçador? Isso aqui, o Renan fez de mim. Quem não tem é o Boca, né? É o Boca. E ele não tem também. E ele não tem. Mas, deixa eu falar, a sua mãe não deixava você fazer? Não. Essa aqui eu fiz com 17, minha mãe fez comigo, ela tem igual. E essa que eu fiz com 17 também. Olha aí, que bosta ficou. Brincadeira. Basco, essa dada, hein? Brincadeira. Mas, mano, eu sempre tive coragem, igual o Renan. Oh, sempre tive coragem, mas eu nunca tive... Posição. É, tipo, eu sempre quis fazer. Também. Você fez isso aqui agora, tá vendo? É, eu fiz isso aqui na nuca. Essa aqui não vê, tá vendo? Não, é. Essa aqui que eu não vejo, né? É, eu nunca vou ver. Eu esqueço que eu tenho essa aqui. Mas, às vezes, você tá assim, cara, escola ou dói? Ah, sai daí. Você tem tatuagem, Teco? Ah, você tem, né? Tem, graças a Deus. Você fez uns tanques de guerra? Lógico que é. Deu pra caralho? Não, é essa aqui não. É aqui. Dói, né? Aqui o Teco fez uma perola no mesmo. Mas, qual que foi? Nossa! E esse like aqui? Ah, tá legal, tamo junto. Foi isso que eu tava plantar bananeiro, daí deslike. Deu. Mas, qual que é o significado? Eu gosto do vídeo, tá o significado? Ah, é que quem tem dinheiro tinha tempo, não. É uma rosa. É, qual que é o seu significado, tatuagem? Eu gosto muito de guerra, então. Nossa, vai lá. Ó, o significado da minha tatuagem. Eu queria que ficasse legal no meu corpo. Ela é old school. Ela não tem, tipo, um significado, tipo, uma rosa. Não tem um significado. Mas, pra você, fica legal. Olha, eu sou meio pretão. Pra mim, já não fica bom essas tatuagens. Não é, que você anda muito de moto. O meu braço também é desse jeito, velho. É da mesma cor. Onde? Ô, Lúcia, da mesma cor, velho. Não, mas o Teco faz tempo que tem. E é bem bonito, mano. Tipo, é bem... Eu, né? Não é tanto, assim, né? Tá bem certinho, né? Ah, do lado também tem, ó. Se juntar os dois, vai ser uma... Fazer uma cerca. Não, eu tenho vontade de fazer. Não é uma coisa que você fez, hein? Não é o mesmo desenho. Eu tava nessa mesma pira aí que eu fiz. O Coronado fez a borboleta no meio. Aí ele foi lá e fez duas do lado. Eu falei... O quê? Tá, a cobaia já tá feita. Agora eu vou fazer. Porque eu tava com medo, mano, de fazer me arrepender, tá ligado? Tá, 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 tá. Aí... Ah, você... Deixa o tatuado aí. Ah, ele já viu, já. Ontem. Deixa eu ver a sua. Caveira. E o que significa? O que significa aquelas carpa, um monte de palhaço na perna aqui? E se me perturbar de mal, eu mato também. Ah, eu não aguento, velho. Não aguento. Mano, gostei muito das minhas tatuagens, rapaziada. O que vocês acharam? Tipo, você acha que ornou? Você acha que combinou, tá ligado? Eu acho que combinou muito comigo. Igual eu falei, não faça tatuagem escondido dos pais, rapaziada. Nunca. De hipótese alguma. Às vezes você tá vendo esse vídeo aqui, deu uma vontade de fazer tatuagem, pergunta pro seu pai, pra sua mãe. Por quê, mano? Se você fazer a escondido e se arrepender depois, mano... Primeiro, sua mãe vai te dar um couro. E segundo, mano, às vezes você pode se arrepender da tatuagem que você fez e, mano, não tem como sair, tá ligado? Tem aqueles laser lá, mas é caro pra caramba e não fica tão bom. Então, mano, pensa bem, escolhe um desenho bem legal, monta uma arte no meu corpo bem legal, porque o que que eu fiz? O cara tirou uma foto de mim sem tatuagem, ele foi colocando essas tatuagens no meu corpo antes de tá em mim. Aí eu me visualizei com a tatuagem. Ah, no designer lá. Isso. Tipo... Eu tive que pagar mais por isso, porque, mano, envolve muito tempo, tá ligado? Não é só chegar e você colocar o decalque e começar a fazer. Não, cara, mano, ele mediu. Mano, bagulho louco. É, pra não ficar, tipo, uma rosa aqui no pescoço e uma rosa perto do peito, tá ligado? Tá ligado? O cara mediu assim, ó. Então é isso, rapaziada. Pense bem antes de fazer a sua primeira tatuagem. E se você tem tatuagem aí, mano, comenta aí agora quantas tatuagens você tem, mano. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze tatuagens. Eu acho que eu tenho doze tatuagens. Comenta aí quantas tatuagens você tem e se você tem vontade de fazer. E aonde, demorou? Então é isso, vou deixando esse vídeo pra que você gostou. Deixa muito like, valeu, falou e tchau.